E depois que ele conheceu a minha música, ele se apaixonou um pouco pelo samba. Então ele resolveu fazer um filme sobre samba. Eu falei, para ele já foi feito muito filme sobre samba, nem gosto deles, na maioria. Ele falou, não, vamos fazer um samba diferente e tal. Eu encontrei ele, ele me trazou dentro desse mundo do samba que foi não exatamente dentro do meu gosto musical normal. Mas eu descobri ele, a voz dele que é muito musical, ele gostou muito. Então, por isso que entrou dentro desse mundo do samba, que nunca foi dentro da minha história, dentro do meu gosto. E foi uma surpresa. Eu trabalho contra o meu gosto. E depois, talvez, amou demais. Obrigado, residenciais. Muito obrigado. Residenciais. Muito obrigado, residenciais.